E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar uma senha no WhatsApp Web. Pra caso você vá aí no banheiro e você não queira que o seu WhatsApp fique disponível pra qualquer um ler, tá? Então o que você vai fazer é acessar o próprio WhatsApp Web, né? Dessa forma aqui. E você vai apertar o seguinte atalho, Ctrl Alt L. Que aí ele vai aparecer essa caixinha aqui lateral. Tem uma outra forma de você fazer a mesma função, que é clicando aqui nos três pontinhos e vir aqui em desconectar. Que aí quando você clica em desconectar, ó, ele pergunta se você tem certeza ou você pode ativar o bloqueio de tela, tá? Ele abre a mesma caixinha e você pode escolher aqui através do bloqueio de tela uma senha pra você utilizar no programa. Então eu vou colocar, por exemplo, uma senha que eu gosto de utilizar. E você pode agora escolher de quanto em quanto tempo que o WhatsApp Web vai bloquear, tá? Se é de um em um minuto, quinze em quinze ou de uma em uma hora, tá? Então é isso aqui, galera. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!